Elas são hilárias, vocês têm que ver o vídeo delas. Segunda música do Zé Felipe, vai ser gostoso. Terceira, Bebendo Mais, Amando Menos. Eu esqueci o nome do cantor, deixe nos comentários porque eu não estou lembrando. Quarta, Zé Felipe, Pegação. Quinta, Zé Felipe, Pagou a Língua. Quinta, R$50,00 de Nayara Azevedo. Sexta, Nego do Borel, Não Me Dei Sozinho. Sétima, 4M, do MC Ariel. Oitava, que eu também esqueci o nome da cantora. Décima, Anitta, Ema Luma, sim ou não? Próxima, Zé Felipe, Pegação. Próxima, não esquece. Gente, eu não estou lembrando. Não esquece. Depois eu coloco para vocês porque eu não estou lembrando. Deixa eu ver. Próxima, Bruno Mars. Just me... Próxima, Bumbum Granada, que eu não estou conseguindo falar. Minha língua está toda envelada hoje. Tem essa, tem essa. John Glemson está para mim. Essa, Ele Bate Nela, Simone e Simária. Estremece quando Ela Me... Ih! Estremece quando Ela Meche, gente. Parabéns para mim. Estremece quando Ela Desce. Fugir Agora. Ei, Mama. Essa aqui que eu não lembro dessa música. Eu acho que é... Como é que é aquela música, gente? É... A música é essa. Ah, tá. Come Your Mind. Ah, tá. Lembrei. Jogo Copo Alto. Lash, é pior que eu sinto falta. Single. Da Beyoncé. Infoam. Essa aqui que eu também não estou lembrada de quem é. Love Yourself. Malandramente. Demorou do MC Biel. MC Davi. O Verão Está Chegando. MC Davi. Anderson, olha essa música dele. MC... G15. Vou falar assim. Deu onda. MC... 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 MC de sonhar. MC... MC... O Veracruz. MC... O Veracruz. MC... O Veracruz. MC... O Predrinho. Dom, dom, dom. MC Pikachu. MC Rose. Bebendo pra ficar... Bebo pra ficar ruim. MC... O Química. Dinha Nita. Na Batida Nita. Na Hora H. Larissa Manoel. Negro do Boré. Hoje é dia de maldade. É... Nosso Amor. MC Pedrinho. Para de marra. Lecha. Partiu. MC Quequel. Pé Direito. MC Davi. Pensando em você. Graziele Junqueira. Junqueira. Parabéns, Lafara. Perdendo a linha. MC Pocahontas. É... Poupou Teitei. Da MC Ded... É... MC Coringa. Preitinho. Eu vou te confessar. Negro do Borel. E galera. Já vou. O Borel. Long歩. Talvezaffa 3. Queñar дов 알ão. enseta. Entra. O Borel. Queñar de a... o Borel. Queñar de a... 아� melodieses. Rubel. Quem acha que lá? Acho que lá. Tá. E aí E aí Dicas de música Tá bom? Então um beijo pra vocês E até mais O dia de hoje é pra poder mostrar Minha playlist de música Tá bom? Eu vou falar o nome dos cantores E depois eu faço Uma por uma, tá? Mas eu vou pulando Porque elas estão muito longas Então vamos lá Bom, galera Voltei Achei Aonde é Bom, minha primeira música aqui é Meu Violão é o Nosso Cachorro De Simone Simária Bom, elas são hilárias Vocês têm que ver o vídeo delas Segunda música do Zé Felipe Vai ser gostoso Terceira Bebendo Mais Amando Menos Que eu não... Eu esqueci o nome do cantor Deixem nos comentários Porque eu não tô lembrando Quarta Quarta Zé Felipe Pegação Quinta Zé Felipe Pagou a língua Quinta Cinquanta reais De Nayar 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 Azevedo Sexta Sexta? É, sexta Nego do Borel Não me deixe sozinho Sétima Quatro M Do MC Ariel Oitava Aqui eu também esqueci o nome da cantora Nona A Mata Plata Do Anny Cicete Décima Anitta Ema Luma Sim ou não É Próxima Bang Próxima Não esquece Gente, eu não tô lembrando Não esquece Depois eu coloco pra vocês Porque eu não tô lembrando Deixa eu ver Próxima Bruno Mars Just Próxima Bumbum Granada Que eu não tô conseguindo falar Minha liuta toda envelada hoje Tem essa Tem essa John Glemson tá pra mim Essa Ele bate nela Simone Simaria Estremece quando ela Estremece quando ela Me... Ih Estremece quando ela Mexe Gente, parabéns pra mim Estremece quando ela Desce Fugir agora Ei Mama Ei Mama Essa aqui que eu não lembro Dessa música Eu acho que é Como é que é aquela música Gente É Não esquece Ah tá Come your mind Ah tá, lembrei Essa eu também Jogo copo alto Lash é pior que eu sinto falta Single Da Beyoncé Infon Essa aqui que eu também não tô lembrada de quem é Love Ourself Malandramente Demorou do MC Biel MC Davi O verão está chegando MC Davi O verão está chegando MC Davi Onde é sonora essa música dele? MC G15 Deu onda MC 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 Predrinho Don, 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 Don MC 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 Bebendo pra ficar Bebo pra ficar ruim MC Química Dinha Anitta Na batida Anitta Na hora H Clarice Emanoel Nego Do Boré Hoje é dia de maldade É Nosso Amor É nosso amor Pedrinho Para de mar Lecha Partiu MC Quequel Pé direito MC Davi Pensando em você Graziele Junqueira Parabéns Perdendo na cara Perdendo a linha MC MC Pocahontas Poupou Teitei Da MC Dede É MC Coringa Pretinha Vou te confessar Do Nego Do Borel E galera Já vou Ombro Que Sua Esca Ombro A A Ombro É Lo Ombro E aí E aí Dicas de música Tá bom? Então um beijo pra vocês E até mais Dicas de música